Que é bom sim, mas... Ai, está o homem aqui dentro. Estou para brincar. Foca no né, janecas. Janecas. Jalecas! Janecas é a minha cunhada, é a jã, jã. Jalecas. Que comece! Comece! Ai, eu nem peito a frase. Não é? Também é, eu peito também. É que eu, eu a fazer. Esquece, eu tinha que falar. 60 minutos e nem me... Posso provar o vosso prato, se for sabor? Para ver se está melhor de outra equipa. Calma, chefe, que ainda temos aqui uma conversa para dar. Eu não falo contra... Não falas contra a toa, hein? Contra a toa, hein? Outra vez. Não pede sem facas. Ele não quer mais, ele, deitadinho. Ele já está aflito para comer esta. Acredito é que não pede. Não faz assim. Ele até restava... Eu não quero mais, eu não quero mais. Agora está me... Ai, dona Lourdes, modesto. Bom, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, o talento. Está com um grande alento, bem-vinda. Desculpa, pode ser aqui. Não, é comigo, é comigo, tranquilo, sou uma... Posso voltar a repetir isto, volta. Então, recebo aqui em casa nenhum sultão, seja lá dele, de onde for. Tenha calma, está bem, mas está ele a dizer que depois dessa deixa já diz mais à frente. Exatamente, é importante. Agora a deixa é, eu tenho aqui a primeira parte do pagamento do sultão. E tudo, agora está tudo preparado, tudo para eu, como para o... Ai, até a dona me faça. Vamos, a dona bem-vinda vai ser a nossa tatora e testa. É, ah, 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 ah. É, ah, ah. Não, ela fica nervosa. Um sultão, ha-��que, não, há-bull, espera aí, volta a sair. Ah, 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 ah. Tenho o prazer de vos apresentar o sultão, há-bull, há-láque, se faz tarde. Não é? Há bula. Há pedula. Há pedula. Há pedula. Há pedula. Há bula. Há bula. Há bula. Há cafeteiras. Há chábras. Há tudo para um chatinho. Não é? Ai, salame. Não aviso já. Não, não, não. O sultão mostra-se tremendamente. Tremendamente. Quem é, dona bem-vinda? Tremendamente. É sim. Ele está... Está emocionado. É assim. Mostra-se tremendamente. Há. 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 Está contente, é isso? Não é contente. Não é, não é. Há. Ah pá, desculpem. Não. És tu o que tens de dizer. Eu não digo nada. Só aponto. Quando vires que ele está a apontar, tu tens de dizer. Para mim. Mas tu estás a olhar para mim. Como quem diz, não é? Me fala. Eu não digo nada. Mas tu... Mas quem é que diz? Ele está a apontar só o ponto. Ele aponta. Tu dizes. Para mim. Para mim. Mas alguém diz para mim. Já disse para mim. Já disse para mim. Já disse para mim. Mas eu fazia-me assim. E eu com o mecanismo. Não é? A minha fala e eu. Não. Filho. Estou com toda a lixca toda.